Oi, eu gosto dessa ideia parodiando Milor Fernandes, que dizia que livre pensar é só pensar. Gosto de dizer que livre correlacionar é só correlacionar. Então, a gente vai ver hoje como a maldição do faraó tem a ver com a pandemia nossa de cada dia. Bem-vindos ao novo episódio da pandemia nossa de cada dia. A gente aqui, nessa série, a gente conversa sobre como as nossas relações com a natureza têm a ver com a pandemia do coronavírus. Então, não sei se vocês conhecem bem essa história da maldição do faraó. É uma ideia de que quando as tumbas dos faraós são violadas e então se perturba o descanso eterno do faraó, aqueles que o fizeram morrem. Tem gente que diz que isso, na verdade, é só para ver se afasta aquela galera que gostava de violar os túmulos em busca dos tesouros imensos com os quais os faraós eram enterrados. Então, para ver se essa galera desistia de entrar nas tumbas e nas câmaras mortuárias dos faraós e roubar os tesouros, parece que também, talvez, então, a maldição, a ideia da maldição, a lenda da maldição tenha vindo assim para ver se afastava essa galera. Não funcionou, não funcionou, porque, por exemplo, o Vale dos Reis, que é um lugar perto de Luxor e Tebas, lá no Egito, onde tem a maior parte das câmaras, ou não sei se é a maior parte, mas, enfim, tem uma parcela imensa de faraós enterrados ali, de câmaras mortuárias, tumbas e tal, foi violado desde que a primeira múmia foi depositada ali. Então, por centenas e centenas de anos, bandos de pessoas entraram lá, roubaram os tesouros e tal. Mas também dizem que há inscrições nas tumbas, nas câmaras mortuárias, que comprovam, de alguma maneira, que existe uma maldição, sim, né? Quer dizer, se a maldição funciona, já é uma outra coisa, né? Mas que existe uma maldição, existiria. Bom, tudo isso é para dizer o seguinte, a maldição do faraó foi muito, muito fomentada, ganhou um asas por causa da descoberta da tumba do Tutankhamun, que aconteceu há quase cem anos atrás. Tinha um antropólogo inglês, um antropólogo não, desculpa, um arqueólogo inglês chamado Howard Carter. Esse cara, ele conhecia muito o Egito e ele não, primeiro, ele não acreditava na maldição e, segundo, ele estava convencidíssimo que ainda era possível encontrar tesouros no Vale dos Reis, que era possível encontrar tumbas e, enfim, não violadas e tal. Ele conseguiu ter o apoio de um Lorde inglês, que dizem que nem era um grande egiptologista, mas que achou interessante financiar aquele arqueólogo, que era o Lorde Carnarvon, que, por muito tempo, desde 1916, foi financiando as temporadas de escavação do Howard Carter naquela região. Quando chegou em 1922, eles não tinham achado nada ainda. E o Lorde Carnarvon começou a achar que esse negócio aí não fala sério, né? E aí, conta a lenda, não a da maldição, mas a lenda que circunda, e é uma baita lenda, que vale a pena a descoberta da tumba do Tutankhamun, que o Howard Carter chegou e disse para o Lorde Carnarvon, não, última temporada de escavação, por favor, por favor, eu tenho indícios de que a gente vai achar alguma coisa interessante e tal, por favor, por favor. E o Lorde Carnarvon teria concordado, então ele partiu para o Egito em 1922 e se dedicou, junto com uma equipe de outras pessoas, a explorar a região e acabou achando uma escadaria para baixo, né? Que conduziam uma passagem que estava obstruída e depois, quando eles desobstruem a passagem, eles chegam à antessala da Câmara Mortuária do Tutankhamun. Já na antessala tinha tesouros imensos, o Lorde Carnarvon vai da Inglaterra para lá, para ver essa antessala e depois, ninguém sabe se eles abriram mesmo a Câmara Mortuária em 1922, mas enfim, já era o finzinho de 1922, eles tinham que avisar as autoridades egípcias e em fevereiro de 1923, eles abrem, então, a tumba do Tutankhamun, assim, tipo... E acham, realmente, a múmia do Tutankhamun dentro daquela tumba. Agora, pensa, a tumba do Tutankhamun ficou fechada por pelo menos 3 mil anos. E, claro, disseram que na Câmara Mortuária estava escrita aquela maldição de quem violasse o sono sagrado do rei do Egito, morreria. O fato é que o Lorde Carnarvon morreu dois meses depois. E dizem que 22 pessoas que estavam lá no evento da abertura da tumba de Tutankhamun teriam morrido nos seis anos subsequentes. Várias outras pessoas que visitaram essa tumba naqueles anos, na década de 20, morreram. Muita gente diz que eles morreram porque entraram em contato com um fungo que estava nas paredes da tumba da Câmara Mortuária e, por isso, teriam morrido. Mas a verdade é que, imagina, 3 mil anos. Quem é que fez? Que micro-organismos fizeram companhia para esse jovem faraó, para essa múmia, durante 3 mil anos? Alguém podia pensar, ah, 3 mil anos. Pelo amor de Deus, 3 mil anos é muito tempo. Nenhum micro-organismo vai sobreviver. Então, alto lá. Se você está achando que 3 mil anos é muito, pensa em 300 séculos. Em 2014, os pesquisadores franceses isolaram um vírus que estava congelado no permafroste, já vou falar sobre o permafroste, no permafroste por 30 mil anos. E aí, descongelaram, aqueceram imediatamente, o vírus voltou à atividade. Depois, houve muitos outros estudos que mostraram que bactérias, vírus e até mesmo vermes, que estão congelados até 40 mil anos. Quando submetidos a uma temperatura mais amena, tipo assim, 20 graus, eles ressuscitam, eles voltam à vida. Então, o permafroste é essa região que está, assim, em torno do Ártico, ocupa 23 milhões de quilômetros quadrados no hemisfério norte. É um solo congelado. Está congelado desde o Pleistoceno. Desde as glaciações do fim do Pleistoceno, está congelado. Tem lugares que têm centenas de metros de solo congelado. E o que acontece? Normalmente, no verão, uma pequena parcela disso descongela, tipo uns 50 centímetros. E depois, isso congela de novo no inverno. Acontece que, tananana, estamos vivendo essas mudanças climáticas muito aceleradas. E uma das coisas que está acontecendo é que o Ártico está descongelando. Junto com o Ártico, permafroste, que era permanentemente frost, que é congelado, não está mais permanentemente frost, coisa nenhuma. Ele está descongelando. E isso, a paisagem de todo lugar está mudando radicalmente. E, por causa desse descongelamento, estão acontecendo várias coisas esquisitinhas. Uma delas é que os animais estão migrando. Então, aqueles que ocupavam até uma certa área ao norte, porque o ambiente era muito pouco convidativo mais ao norte, eles começam a migrar para o norte. A gente já sabe que, quando os animais migram, animais que nunca se encontravam passam a se encontrar. Então, isso é uma das coisas que a mudança climática tem causado. A migração de animais e fomentado encontros que não aconteciam antes. Quando um bicho encontra com o outro, o seu conjunto de micro-organismos, que é contado em milhões, também se encontram. Aqueles dois conjuntos de micro-organismos também se encontram. E, quando isso acontece, a probabilidade de haver troca de um micro-organismo, saltar para outro hospedeiro e começar a infectá-lo, ou seja, catapultar novas doenças, aumenta. Então, isso já está acontecendo no permafrost. Mas tem outra coisa acontecendo. Pensa no permafrost como uma caixinha de Pandora. Assim, uma caixinha que, quando você abre, pode aparecer muitas coisas. Aquele negócio está congelado há centenas de milhares de anos. Então, imagina, você abre essa caixinha que pode aparecer e que já tem aparecido um esqueleto de mamute. Então, vários mamutes que tinham sido congelados no fim do Pleistoceno, ali seus esqueletos têm aparecido. Se, por um lado, é muito interessante, permite até fazer um estudo do DNA do mamute, várias doenças, vários micro-organismos também emergem junto com o esqueleto do mamute. E na nossa caixinha de Pandora, que é o permafrost, pode aparecer espécies estranhas, extintas, que a gente não conhece mais. Mas o que tem aparecido muito dessa caixinha? São bismes, micro-organismos esquisitíssimos. Fizeram um levantamento e descobriram 33 diferentes tipos de vírus, dos quais 28 a gente nunca tinha visto. Fora isso, tem as doenças que já foram varridas no mapa, como a varíola. Mas acontece que houve muitos surtos de varíola e os animais ficaram ali, congelados, também corpos humanos, que foram depositados ali no permafrost, dos surtos de varíola que aconteceram, por exemplo, na Sibéria. Então, o que acontece? A varíola, que é um vírus varrido do mapa, pode emergir de novo. Além disso, doenças que são raras, como o antraz, também podem aparecer ali porque também estão presentes naquele lugar. além daqueles vírus e outras bactérias, já que a gente nem conhece doenças que podem aparecer e que a gente nem conhece. Então, eu não sei se a maldição do faraó é uma lenda, mas eu sei que esse descongelamento do permafrost é, na verdade, um misto de maldição do faraó com a abertura de uma caixinha de pandora. E isso não é lenda. E pode virar uma imensa maldição. Então, quando eu já tinha acabado de fazer esse vídeo, um amigo meu da Noruega me disse que o pessoal lá na Noruega está usando o gelo do permafrost para colocar no seu trinque. Agora, imagina se você tem a sorte e no seu gelo tem a nova pandemia. O meu organismo que está no seu gelinho. ismigas! Saúde! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto